Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como eu havia prometido aí no vídeo anterior, hoje eu vou estar mostrando para vocês a segunda parte do meu vídeo de comprinhas, comprinhas para o lar, né? Meu enxoval. Aí eu quero que vocês acompanhem aí comigo e, por favor, assista até o final, né? Para dar aquela moralzinha aí para o canal, tá bom? Bom, o primeiro item, porque eu estava aguardando chegar todos, né? Para poder fazer esse vídeo, aí demorou um pouquinho, sabe? Aí o primeiro item que eu vou mostrar para vocês hoje, inclusive eu já comecei até a usar, né? Porque eu quis experimentar para saber, né? É essa fritadeira aqui, ó, air fry. Ela é dois litros e duzentos. E... não, três e duzentos, no caso. E como aqui em casa são três pessoas, ela está atendendo muito bem, sabe? Eu fiz uma porção de batata frita e fritou bem, excelente, então super recomendo, sabe? Ela é dessa marca aqui, Maxis, mas é a mesma da Mondial, né? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que é da mesma... da mesma linha, né? Só muda o nome aqui, mas é Mondial do mesmo jeito, tá bom? Para vocês que têm dúvida aí, ela é a mesma Mondial. Mondial mundial... da forma que vocês queiram chamar, né? Então foi essa, eu estou amando ela. Segundo item, vou mostrar para vocês, que chegou agora também, essas gracinhas aqui. Linda, linda. Aí eu comprei elas porque eu quero fazer um... tipo uma bandeja bar, né? Colocar assim, de enfeite assim, no rato. E eu achei linda essa proposta. Olha. Inclusive, compramos alguns outros itens aí, mas chegou quebrado, gente. E meu esposo não quis correr atrás do prejuízo, né? Deixou para lá. Mas já era para estar completinha em nosso barzinho. Aí ficou só a tacinha mesmo. quebrado, né? E meu esposo não quis correr atrás do prejuízo, né? Eu estou adorando essa marca Lior, gente. Nossa, os produtos são excelentes. Não estou fazendo aí merchan pra ninguém, tá? Tudo foi a gente que comprou. Ficou linda. Olha, adorei o modelinho aqui. E também, na questão de jarras, copo aí, também compramos essa marca aqui, ó, da Casa Ambiente. Essa aqui já é grandinha, sabe? Essa aqui é a 50ml, mas é pra enfeite, tomar um licor, alguma coisa nesse sentido, né? Aí já essa aqui você pode fazer uma mesa posta aí, tomar suco, água, se você quiser ir de bebida aí. Ela também é linda. Eu amei o design dela, olha. Muito perfeita. Adorei. Perfeitinha. Nenhum estrago. Veio bem baladinhas. Essa aqui... Gostei tanto que eu quis logo comprar dois, né? Porque daí fez um joguinho aí de doze, né? Porque geralmente quando você reúne a família aí, né? Os parentes, né? Aqui em casa são três, né? Mas às vezes faz uma festinha e chama os parentes. Aí já tem doze pra servir. É mais, né? Mais legal. Também, do mesmo jeitinho, vem seis. Olha. Acho linda essas bolinhas aqui, esse design, esse desenho aqui, ó. Perfeita. Estou amando. Agora estou abastecida de copos. Muito bom. E outra coisa também que eu comprei, que eu até mostrei no vídeo anterior pra vocês, eu comprei uma jarra aí que ela veio, né? Com as tacinhas, ela é completa. Agora eu comprei essa aqui, ó. Individual, que ela vem separada. Eu achei ela linda também. Dessa marca WALL. Acho que é WALL. Achei ela linda, linda. Ela tem as taças também, sabe? Mas você compra ela individuais. Aí as taças vêm também, você espera. Depois eu vou querer, né? Lógico. Pra fazer o joguinho. Olha, que linda. Não deixou nada a desejar pra outra que eu já tenho. Nossa. Perfeita, perfeita. Achei um design lindo, lindo. Olha. Tem o kit também pra vender, gente. Só que o kit completo, eu acho que sai mais caro. Então é melhor você comprar individual, né? Você compra a jarra, depois você compra as tacinhas, né? Que sai mais em conta. Eu achei. Aí depois eu vou querer mesmo as taças pra formar aquele joguinho, né? Pra você colocar ali na mesa. E também, meu esposo comprou essa... Essa joguinho aqui de utensílio, né? Pra cozinha. Elas não é silicone. Elas é um plástico, mas é bem resistente. É da marca Tramontina. Também estou gostando muito. Eu tenho uma dessa preta, né? Pra você servir aí na mesa, eu acho que a estabilidade pra pegar é bem melhor que as de silicone. Não sei. Porque eu acho que aquelas de silicone um pouco mole, né? Essa que o material é mais resistente. E também não arranha as panelas, né? Não te aderente aí que você queira usar. E geralmente a gente serve mais em travessas, essas coisas de porcelana, vidro, né? Então não tem problema. Também vai ser super indicada. E também, continuando aí que eu falei pra vocês, né? Que eu comprei aquele joguinho de Marinex, né? Pra montar as minhas tapoeras aí, que eu tava querendo todas de vidro. Aí eu falei que tava algumas mais pra chegar. Porque eu queria montar o joguinho, sabe? Porque essa linha, ela é extensa, né? Ela tem vários tamanhos, modelos. Aí eu peguei e comprei essa daqui. Chegou também. Uns nenenzinhos lindos. Olha, essas aqui são as de 500ml. Vem bem embaladas também. E vem 12 peças. Muitas Marinex. Agora eu estou abastecida, gente. É de vida. Essa aqui é de 500ml. A que eu mostrei no vídeo anterior é a de 1 litro, né? Essa aqui já é a de 500ml. Tamanho super legal. Aí vem 12, vem as tampinhas também. Aí montei o joguinho, né? Aí quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês agora também. A de 2 litros, que é super grande. Nossa, me surpreendeu. Olha. Cabe muita coisa, né? Aí, ó. Super bem embaladas também. Nenhuma com nenhum defeito, né? Porque eu já olhei todas. Eu sou dessas. Na hora que chega, eu já gosto de ir abrindo e olhando cada detalhe. Pra ver se não vem nada quebrado nas bordas, sabe? Porque, nossa, é frustrante, né? Você receber a mercadoria danificada. Aí essa aqui é a de 2 litros, né? Agora eu fiquei com a de 500ml. A de 1 litro, que eu mostrei aí no vídeo anterior. Essa de 2 litros, né? Que é muito grande. Essa aqui vem 6. A de 500ml vem 12. É que você usa mais, né? Muito bom. Você armazenar as coisas aí na geladeira, né? Ou então usar mesmo no dia a dia. Você vê uma saladinha, qualquer coisa assim. Excelente. Agora, por último, né? Chegando ao fim aqui. Tem essas aqui que ela é 750ml. Não chega a ser 1 litro, mas também tem um tamanho excelente. Que é essas aqui, ó. Elas é mais retangular. Agora eu montei o joguinho completo. Olha como que elas é bonitinhas. Ela é 750ml, ela é mais retangular, tá vendo? Essa aqui também vem 6. As tampas. Agora eu estou abastecida de marinete. Não preciso mais por um bom tempo. Até elas durarem, né? Porque eu sou um desastre na cozinha. Sempre tem que estar quebrando. Bom, meninas. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu quero aproveitar aí o espaço e agradecer aí aos mil inscritos, né? Estou muito feliz de ter conquistado essa meta aí, né? E daqui pra frente, ó. Quero que vocês me ajudem pra gente continuar crescendo, né? E no canal. E daqui pra frente, quem for escrevendo aí vai ver minha rotina, vida de faxina, reforma. Temos umas reforminhas aí pra fazer. E a gente mesmo que põe a mão na massa. Então, se vocês quiserem acompanhar aí, ó. Se inscreva. Ative o sininho aí, sabe? Pra você receber as notificações. Assim que eu postar um vídeo. O YouTube, ó. Informa vocês e vocês vêm correndo aí, tá bom? Pra dar aquela forcinha aí. E motivar, né? Como eu falo aí. Porque é através das pessoas vindo, chegando, comentando, assistindo. Deixando aquele joinha maroto aí pra gente. Que a gente vai tendo aquela, né? Aquele up, aquele ânimo de continuar tocando o canal pra frente, tá bom? Espero vocês na próxima. E fiquem com Deus. Vai! Beijo! A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night We wanna dance to the night Four stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top